Palavras Me enfrentar as costas Me dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos O espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava E perdi No que era real E no que eu inventei Reescrevi As memórias deixei o cabelo Crescendo e te dedico Uma linda história confesso Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Espelho e o telefone E o telefone na minha mão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos Espelho e o telefone na minha mão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão